O que está se passando de errado com o exército ucraniano com centenas de milhares de exerções? É o que você vai saber no vídeo que está começando agora do canal Arte da Guerra. Eu sou o comandante Robinson Farinazo, militar da reserva da marinha, e o nosso canal, o Arte da Guerra, ele é dedicado a análises militares, estratégicas e geopolíticas feitas por profissionais. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Bom, o exército ucraniano enfrenta uma situação muito difícil. Por quê? A guerra se aproxima, vai completar três anos agora em fevereiro, se não acabar antes aí. A Ucrânia vem sofrendo seguidas derrotas, perdeu uma boa parte do seu território, pelo menos 20%, um quinto do território. E por mais que haja sacrifícios por parte dos recrutas, o quadro parece não mudar. O exército da Rússia, além de ter uma superioridade técnica e de meios, tem feito pressão constante nas tropas da Ucrânia. Então o que está acontecendo? Muitos soldados ou abandonam a linha de frente, ou quando vão para casa em licença, ou tem uma licença médica, eles não retornam mais. Então qual é a consequência disso? Se calcula que hoje haja aí uma quantidade de 100 a 200 mil desertores no exército ucraniano. É muita coisa. É uma verdadeira hecatombe. E o problema vai além, por quê? E além do quadro de deserções que agrava a situação militar do exército da Ucrânia, a gente tem um problema também, um problema que vai se refletir nos próximos anos em termos demográficos, econômicos, etc. Que é a grande quantidade de mão de obra que a Ucrânia perdeu, principalmente gente jovem. Isso no futuro vai afetar a pirâmide etária da Ucrânia, vai ter problemas aí na previdência, na assistência social, etc. Enfim, é um país que vai enfrentar desafios muito grandes. O que acontece? Não tem como repor essas deserções todas, porque a tendência, quando o exército entra nesse redemoinho, a tendência é só aumentar. O governo americano sugere que a Ucrânia abaixe a idade de recrutamento do pessoal. Daqui a pouco eles vão estar recrutando crianças. Mas isso aí não deve alterar muito a situação não. Por quê? Porque quando essa coisa se dissemina dentro do exército, mesmo que você trazer gente mais nova, só vai acabar agravando o problema. A solução para a Ucrânia eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil nesse atual estágio, porque uma quantidade de deserções dessa monta indica que o exército está numa situação de moral muito difícil. Se o exército está assim, é porque uma parte da sociedade também já está descrente nessa guerra. Como eu falei, está chegando aí, completando três anos aí e não chega em lugar nenhum. A economia do país está arrasada, as centrais elétricas estão sendo destruídas. Milhares, milhões de pessoas deixaram a Ucrânia, são refugiados em outros países, inclusive na Rússia, o que é um paradoxo. Enfim, não há perspectiva no curto e médio prazo. E é um agravante nisso tudo, que é a chegada do presidente Donald Trump à Casa Branca em janeiro agora. O Trump promete acabar com a guerra da Ucrânia. É uma promessa de campanha dele, vamos ver se ele vai conseguir efetivamente fazer isso. Mas de qualquer forma, isso não é uma boa notícia para o governo ucraniano do presidente Volodymyr Zelensky. Por quê? Porque mesmo que um dos instrumentos, na verdade, que o presidente Trump pode se utilizar para conseguir uma paz na Ucrânia, é o corte de ajuda. A Ucrânia é sem a ajuda dos Estados Unidos e dos países da Europa, ela não tem condição de enfrentar a Rússia sozinha. Com essa ajuda já está difícil, essa que é a verdade. Mas sem ajuda seria impossível. O Trump não precisaria fazer muita coisa, só cortar a ajuda americana ou reduzi-la substancialmente, já deixaria as forças armadas da Ucrânia numa situação bastante difícil. É um recurso que ele pode se utilizar para tentar chegar a alguma paz. Por quê? Porque a prioridade do Trump não será a Ucrânia. Pelo menos no discurso, na retórica. Ele deve priorizar o enfrentamento com o Irã no Oriente Médio e com a China no Pacífico. E para isso ele vai precisar tanto de recursos financeiros, como de armas também que estão sendo enviadas para a Ucrânia. Armas essas que a indústria de defesa dos Estados Unidos não tem condições de repor com grande velocidade. Ou seja, para os militares do Pentágono, a Ucrânia já é considerada uma guerra perdida e que está atrapalhando outras campanhas dos Estados Unidos. Então, de qualquer forma, a situação para a Ucrânia no momento é bastante desfavorável. Muita gente na sociedade sabe disso, que explica basicamente essas desertões. E também a gente tem que lembrar o seguinte, ninguém quer ser o último a morrer numa guerra perdida. Todo mundo já sabe que essa guerra não tem mais saída. Tirando o Sérgio Moro e a Damares aí, ninguém mais, o resto do planeta já sabe que essa guerra está perdida, que não tem muito o que fazer. É a situação que a gente chama de reforçar o insucesso no corpo de fusileiros navais. Já está perdida uma situação, você vai vendo mais tropas para lá, esse pessoal só vai aumentando o desastre. É gente que é enviada para lá para morrer. Então, é um quadro crítico. Se aproxima o inverno, nós estamos em dezembro e as temperaturas devem cair bastante aí na Ucrânia. A população vai sofrer muito pelo desabastecimento de energia, que vai tornar esse inverno bastante sofrido para o povo ucraniano. Então, é difícil ver alguma perspectiva nisso. Essa situação do presidente Biden autorizar o uso das armas de longo alcance por parte da Ucrânia, a gente precisa lembrar que ele deu essa autorização onde estava aqui no Brasil. Parece que ele não alterou muito a situação do exército ucraniano, não. Eles atacaram algumas instalações russas, com certo efeito aí. Mas a gente precisa lembrar, primeiro, que a Rússia tem boas contramedidas. Segundo, também, que a Ucrânia não tem muitas dessas armas de longo alcance, seja o Storm Shadow, seja os ataques americanos aí. Eles não estão disponibilizados em uma quantidade muito grande, até porque, no caso do Storm Shadow, por exemplo, os britânicos estão em uma situação crítica, não tem muito para enviar para a Ucrânia. Enfim, a gente não tem boas notícias aí nessa guerra, que é o maior conflito em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Há o temor de ela escalar aí para um conflito mais grave aí. Mas, para a Ucrânia, mesmo que ela escale, não terá grandes perspectivas. Alguns países, o Reino Unido, França, falam em enviar tropas, mas os analistas mais céticos acreditam que eles não conseguiriam enviar mais que uma brigada para lá não faria diferença. A Rússia acabaria destruindo do mesmo jeito. e trata-se, mais uma vez, daquilo que eu vivo falando para vocês, que é reforçar o insucesso. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Vamos compartilhar nas redes sociais aí. Quem puder dar o super sticker ou super chat está ajudando o nosso canal. O Pix também ajuda bastante aí, porque contorna as restrições do YouTube. E é o que eu falo sempre, está autorizado. Quem quiser fazer corte aí do canal Horte da Guerra, já está autorizado. E a gente volta, então, daqui a pouco com outras produções, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.